Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um bocadinho diferente aqui no canal. Falei convosco há uns tempos, creio que foi no Instagram, sobre produtos sustentáveis e perguntei-vos se vocês estavam interessados em que eu fizesse um vídeo com algumas alternativas, algumas sugestões de alternativas mais sustentáveis de beleza, coisas que eu tenho feito na minha rotina e na minha vida de dia-a-dia, que são mais sustentáveis tanto para o ambiente como para a carteira e coisas simples que todos nós podemos fazer, principalmente no segmento de beleza, que é, vamos ser sinceros, é um segmento tão de desperdício, é verdade, eu não sou, eu tento não ser radical, mas tento, lá está, não estando numa indústria rodeada de tanto consumismo e tanta coisa que vai para o lixo e tanta coisa que terminamos, eu tento, em algumas coisas pelo menos, não sendo radical, obviamente, tento em algumas coisas fazer algumas coisas que sejam um bocadinho mais sustentáveis e um bocadinho mais amigas do ambiente e que não me causem tanto peso na consciência. Portanto, o vídeo de hoje vai ser exatamente isto, vou-vos falar das minhas mudanças alternativas e coisas um bocadinho mais amigas do ambiente. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Para começar, quero falar de produtos para retirar a maquilhagem, que acabam por ser coisas que nós desperdiçamos tanta, tanta coisa. Eu tenho aqui várias alternativas para vos mostrar. O procedimento, assim, mais sustentável, que eu mais gosto, embora não seja 100% sustentável, se bem que eu acho que, honestamente, eu não quero que me interpretem mal, eu não sou extremista, eu continuo a fazer um monte de coisas, principalmente num segmento de beleza, que não são nada amigas do ambiente, mas pronto, estas são algumas escolhas que eu pude ir fazendo e que me causam um bocadinho menos peso na consciência. No entanto, tenho em conta que eu não sou extremista, nem estou de todo a tentar, eu não estou com este vídeo a tentar cortar o mal todo, nem a vocês, nem a mim. Estou só a mostrar-vos algumas coisas que eu acho que ajudam. No retirar a maquilhagem temos três, tenho aqui três opções para vos mostrar, sendo que o meu método favorito é retirar a maquilhagem com óleos desmaquilhantes ou bálsamos desmaquilhantes. Já falei várias vezes deste processo, o meu bálsamo favorito desmaquilhante é o da Clinique, que eu não tenho de momento, que é o Take the Day of Bone, que eu vou deixar aqui para vocês verem. Neste momento, o cleanser em bálsamo que eu tenho é este da W7, que é super barato. Estou a experimentar, é assim, não é tão bom como o da Clinique, mas é muito bom. Para vocês verem, os bálsamos são produtos que vêm assim em bálsamo, vocês retiram um bocadinho para a vossa mão, trabalham-no muito bem nas vossas mãos, até ele estar mais oleoso e vão para o rosto assim seco como ele está. Portanto, eu se metesse o bálsamo e agora desmaquilhar-me, massajam, massajam, massajam até a maquilhagem estar completamente retida e depois é só retirar com água quente e sem a maquilhagem toda. Escusa-me de usar algodões, águas micelares, o que for. Portanto, acaba por ser um método de desmaquilhar que é feito só com o produto e com água. Olha o desmaquilhante a mesma coisa, põe nas mãos, pele seca, derrete a maquilhagem toda, retiram com água, está feito. Não precisam de... Obviamente que vai haver o desperdício destas embalagens, mas para além do desperdício das embalagens, por exemplo, do desmaquilhante, não vão ter que desperdiçar, por exemplo, algodões. Outra alternativa, se quiserem utilizar, por exemplo, águas micelares e preferirem mesmo um método, portanto, sem água, podem ter discos de algodão reutilizáveis. Eu tenho os da Glove que estão neste momento para lavar, no entanto, eu já os mostrei aqui várias vezes no canal, portanto, é assim. Eu vou deixar aqui, por exemplo, o pack de 5 ou o pack de 3, que é o que eu tenho, portanto, são discos de microfibra laváveis, portanto, vocês metem água micelar ou desmaquilhante que vocês quiserem, em leite o que for, metem no algodão de microfibra, desmaquilham-se normalmente, só que em vez de mandarem depois o algodão fora, vão pô-lo na máquina a lavar, como os meus estão neste momento, ou lavem-o à mão, como preferirem, e não estão a desperdiçar, mais uma vez. Podem fazer até mais extremista, sem produto e sem algodão, podem utilizar estas toalhinhas, que eu uso muito, principalmente para retirar máscaras, quando tenho no rosto. Acabo por molhar esta toalhinha debaixo de água e tiro a máscara toda de uma só vez, e não estou ali com água a tirar, a tirar, a tirar, acabo também por poupar muita água, mas pronto, estas toalhinhas, na verdade, a essência delas é retirarem a maquilhagem sem produto, só com água, porque têm umas fibras específicas que retiram a maquilhagem toda, portanto, se quiserem ainda contribuir ainda mais, portanto, reduzir no algodão e no produto, podem só utilizar água e estas toalhinhas, esta é a da Magnitone, que é a que eu mais gosto em termos de textura, esta é a Magnitone, é o wipeout, e esta é da Glove, que é assim a luva da Glove, lá está. Com água só, água e produto, ou então com os discos de algodão e o vosso produto. No caso de retirar as máscaras, por exemplo, quando fazem as vossas máscaras faciais, isto também pode entrar como sugestão, que é para poupar, neste caso, água. Em vez de estarem a retirar aquelas máscaras que são difíceis de tirar na água, desperdiçarem a água, a água, a esfregar até sair, o que eu gosto muito de fazer, para além de poupar tempo, poupa também água, é eu molho estas toalhinhas em água, gosto de água morna, água tépida, e depois com a toalhinha com a água, isto descola a máscara toda do rosto e retiram tudo sem estarem a gastar mais água, portanto, só gastam a água para molhar a toalhinha. Outra sugestão que eu quero dar ainda, portanto, aqui no processo de remover maquilhagem, eu acho que não há desculpa, porque há aqui todas as hipóteses e mais algumas. Para quem gosta de toalhitas desmaquilhantes, eu não sou grande fã, no entanto, tenho sempre para aquelas emergências, eu aconselho toalhitas que sejam biodegradáveis, porque imaginem, se vocês usam uma, duas toalhitas por dia e não forem biodegradáveis, já viram a quantidade de desperdício. É pá, óbvio que nós desperdiçamos em montes de coisas, mas é assim, se puderem comprar toalhitas biodegradáveis, melhor. Duas que eu gosto em termos de eficácia e que são biodegradáveis, portanto, retiram toda a maquilhagem. Mesmo mais difícil à prova d'água e são biodegradáveis, temos as da Simple. Este é um pacote vazio, mas eu já acabei montes destas várias vezes. Estas retiram maquilhagem à prova d'água e são biodegradáveis, super baratas. Tem também que eu mais recentemente descobri, estas da Rituals, que são as Ritual of Namaste Purify Biodegradable Cleansing Wives. E estas, o pack de 25, esta é um pack mais pequeno, que me saiu no calendário, mas o pack grande de 25 também custa 5€ e estas têm um cheiro inacreditável. Aparece um momento de sepá quando estão a retirar a maquilhagem. Portanto, é assim. Opções aqui para retirar a maquilhagem não faltam. De seguida, quero falar de produtos de banho, sendo que eu vou alternando muito, portanto, eu não vos vou dizer que, porque, por exemplo, no caso da maquilhagem, eu retiro sempre com um destes processos. No banho eu vou alternando, eu não tenho sempre só estes produtos, no entanto, são produtos que eu gosto muito porque não só são amigos do ambiente, como são produtos que duram muito mais tempo do que os produtos que vêm dentro de embalagens e normalmente até cá vão ficar mais baratos. Produtos sólidos, portanto, no caso, xampoas sólidos, este é um da Respire, que vocês têm na Sephora, que me saiu no calendário do evento, mas eu já falei várias vezes de xampoas sólidos. Têm estes, têm os da Lush, que são maravilhosos, que foram os primeiros que eu comprei. Têm agora os da Ultra Suave, que se vendem no supermercado, portanto, é assim. Xampoas sólidos, já começam a haver vários, tanto em supermercado, como Lush, como perfumarias, portanto, já têm várias opções. Isto é um xampoas, que vocês não precisam de deitar fora a embalagem nem nada, portanto, cabelo molhado, passa um xampoas como se fosse uma barra de sabonete, faz espuma, lava o cabelo, é um xampoas só que em formato sólido, exatamente como utilizar um sabonete de corpo. Top! E claro, agora falando de corpo, tem obviamente os sabonetes de corpo e tem exfoliantes de corpo em barra, eu adoro os da Lush. A Lush, em termos de produtos em barra, para mim é, tipo, a rainha de tudo o que é produtos sustentáveis e em barra e as próprias embalagens da Lush, por exemplo, mesmo que comprem coisas com embalagem, vocês podem devolver as embalagens da Lush e depois eles fazem reciclagem. A maior parte das embalagens que eles têm são realmente já recicladas, portanto, a Lush, por exemplo, é um ótimo sítio se quiserem coisas sustentáveis, reutilizáveis, recicladas, etc. Mas pronto, para além disso eles têm essas opções todas em barra, por exemplo, este é a barra exfoliante de corpo, Sandstone, que eu adoro, que é um exfoliante, lá está, em vez de vir em pote, vem em barra, esfrega no corpo, está a andar. E, por exemplo, mais recentemente falei aqui no canal também deste produto, que é a Buffy, que é uma manteiga corporal, é tipo um condicionador corporal e exfoliante ao mesmo tempo, portanto, em vez de vocês terem um creme de corpo, até poupa um tempo, não é? Vocês em vez de terem de pôr o creme de corpo depois de saírem do banho, passam lixo no final do vosso banho, a vossa pele fica hidratada, condicionada, já não precisam de pôr um creme de corpo, está assim em barra e ainda fazem exfoliação, portanto, têm sabinetes para o corpo, têm condicionadores de corpo, têm exfoliantes de corpo, têm xampuos sólidos, já há também condicionadores sólidos, eu já experimentei um de elas, gostei muito, portanto, há montes de opções, ok? Estamos a chegar ao fim, quero falar de produtos de higiene íntima, estes são os que eu uso há mais tempo, são de uma marca, portanto, isto é obviamente pensos e tampões, portanto, isto é para nós ladies, eu especificamente gosto muito desta marca que eu costumo comprar no site Filunique, que é uma marca que eu ouvi até num podcast, isto são pensos e tampões que são completamente biodegradáveis, e para além de serem biodegradáveis, não têm aqueles químicos, principalmente os tampões, é uma coisa que muitas vezes me preocupa, que é o tampão está dentro do corpo e tem o tampão regular, portanto, tem um monte de químicos, que o nosso corpo absorve e acaba por ser perigoso, o tampão é sempre um bocado mais perigoso, obviamente, do que o penso, mas o tampão contém um monte de químicos que estão dentro do nosso corpo, em contato com o nosso corpo durante muito tempo, pois os tampões e os pensos que não são nada biodegradáveis são péssimos para o ambiente, todas nós utilizamos todos os meses, certinho, vários, e eu pronto, houve um episódio neste podcast que era à volta deste tema, e eu fiquei muito interessada, não só porque lá está, estou a pôr uma coisa no meu corpo, no caso dos tampões, que sei que não me vai fazer mal e ao mesmo tempo que é orgânico, portanto, se o meu corpo absorver, não há problema e é bom para o ambiente, então, esta marca é And Sisters, não é barato, ok? Aliás, eu acho que sem ser, tipo, as barras, que acabam por durar muito tempo e acabam por ficar mais baratas, acho que as opções sustentáveis, ainda assim, acabam por ficar mais caras do que as opções não sustentáveis, no entanto, é assim, é uma escolha, podemos ou não fazer e não julgo ninguém que não faça, ok? Pronto, eu faço. Pronto, isto acaba por ser muito mais caro do que obviamente cobrar tipo uma caixa de supermercado, mas olhem, eu, para a minha tranquilidade de espírito, justifica-se. Então, no caso, é da marca And Sisters e vocês têm os pensos finos, têm os pensos médios, têm os pensos mais espessos, têm tampões, o que for. Eu, no caso, tenho os tampões light e, no caso, isto custou-te para aí uns 5 ou 6 euros e traz 32 tampões. Lá está, ele diz que é bom para o ambiente, 100% de algodão orgânico, sem fertilizantes, herbicidas, pesticidas, biodegradável, ético, amigo do ambiente e ainda 10% de todos os, todas as compras desta marca vão para ajudar a educar e a apoiar mulheres ao longo de um, portanto, à volta do mundo. É hipoalergénico, pH neutro para pele sensível, 100% biodegradável, sem sintéticos, sem químicos, sem químicos, sem perfumes, se mude e não faz alergia, portanto, é ótimo para quem tem imensas alergias, não faz qualquer tipo de alergia, é confortável. Estes são com aplicador, os aplicadores, neste caso, em vez de serem de plástico, acho que são feitos de qualquer coisa vegetal, senão estou em erro. Lá está, acho que se quiserem, é assim, eu sei que há o copo, eu o copo, para mim, não é para mim, pronto, é só isso que eu vou dizer. Sai mais caro, óbvio que era preferível comprar o copo e estava feito o investimento, mas pronto, para quem como eu não quer ir para o copo, isto. Entretanto, descobri também no supermercado, eu acho que encontrei isto no continente, só que só encontrei super, isto para mim é tomates, mas pronto, já agora, para quem não quiser estar a encomendar, também existe agora esta opção da Tampax, que é 100% de algodão orgânico também, do estilo desta marca. Pronto, também biodegradável e o aplicador é feito de plantas, portanto, aplicador em plástico vegetal, certificado orgânico, proteção de algodão, blá blá blá, pronto, mais ou menos o mesmo estilo, a embalagem também é reciclada, pronto. Ok, por fim tenho que falar da opção sustentável, que eu acho que foi esta opção, que me levou a querer fazer este vídeo e a perguntar-vos, porque, eu acho que eu disse aqui no canal, mas eu tenho um grave problema com desodorizantes, eu sou bastante, bastante mais do que eu acho que, melhor devia suar, mas olhem, é o que é, eu sei que estou a dizer isto na internet, mas é o que é, eu sou muito, e eu tenho um grave problema com desodorizantes de alumínio, o alumínio primeiro faz muito, muito mal, é um daqueles ingredientes que é mais tóxico para a nossa pele e que provoca mais cancros, etc. E a verdade é que tudo o que foi, e portanto, eu já cortei o alumínio dos meus desodorizantes para aí há uns 4 ou 5 anos, mas a verdade é que tudo que é desodorizante sem alumínio, porque o alumínio também, para além de ser uma opção obviamente má para a saúde, fazia-me sempre irritação, eu estava sempre com comichão nas axilas, vocês não têm noção, eu parecia um macaco, sempre assim uma comichão inacreditável, ou sabem aquela comichão de pelos a crescerem, essa comichão constante durante tanto tempo na minha vida, e eu tenho depilação feita a laser, portanto eu nem sequer tenho pelos a crescer, mas sempre foi uma coisa que me incomodou, eu acabei por experimentar pedra da lume, desodorizantes naturais, bem, eu já experimentei tudo o que vocês possam imaginar, de supermercado então, supermercado, já experimentei desodorizantes com óleos essenciais da L'Occitane, da Rituals, acreditem, eu já experimentei de tudo, a questão é, eu tiro o alumínio e tiro o álcool, deixo de ter irritação, mas o cheiro, tipo, não me faz nada, se calhar sou menos, mas o cheiro está lá, ou se calhar o oposto, saem-me o cheiro, mas sou imenso, portanto eu nunca, nunca atinei com desodorizantes, até agora, portanto isto tem que ser um momento, imortalizado aqui no canal, mais uma vez à pala dos podcasts, que eu amo ouvir podcasts, e aprendo tanta coisa, e então, num podcast, acho que foi a Diana, de Ana Edit, e a Lily Pebbles, que tem o At Home With, que é um podcast também delas, que eu sigo, e elas falaram destes desodorizantes da Wild, que acho que é uma marca do UK, portanto o que acontece, eu aconselho-os, eu não vos vou saber explicar a coisa como deve de ser, eu aconselho-os a irem ao site da Wild, eu vou deixar na descrição, e vão ao segmento Our Mission, portanto a nossa missão, e leiam tudo, isto é alumínio, e vocês recebem, portanto, isto tem subscrição, podem experimentar uma vez, mas depois podem ter a subscrição, vocês compram a case, podem escolher várias cores, eu escolhi a coral, e depois têm vários cheiros diferentes, é tipo em creme stick, e são 100% naturais, sem perfumes, sem parabéns, sem alumínio, o aplicador é de alumínio durável e reciclado, plástico reciclado, a parte de dentro, portanto, do refill, é completamente em cartão, que é reciclável, pois, acho que é uma porcentagem de todas as vendas, é para reflorestação, portanto, projetos de reflorestação, vegan, cruelty free, dermatologicamente testados, livre de fragrância artificial, parabéns, alumínio, sulfato, e álcool, e depois têm cheiros inacreditáveis, tipo, coconut dreams, mint forest, rose lavender, sabem, estão a ver assim, é toda uma cena, portanto, vocês compram a primeira case, que é, se não estão em erro, 7 libras, vocês podem comprar a libras, e depois saem o cartão em euros, e depois podem receber, conforme o que vocês quiserem, podem receber, tipo, um refill de mês em mês, ou 3, 3 em 3, ou como quiserem, cada refill é 5 libras, o shipping, se não estão em erro, é 99 pennies, portanto, fica tipo 1 euro, e deves dizer que, é incrível, e isto, vem de uma pessoa que, nunca atinou com desodorizante, que sua, muito em termos de quantidade, e que deita cheiro, it's disgusting, but it's the truth, e eu estou-me a dar tão bem com isto, que eu não tenho palavras, não vou, voltar a utilizar, absolutamente, mais nada, porque eu sinto que, para além de eu não ter cheiro, nunca, eu fico com as axilas, secas, by the way, depois de gravar este vídeo, eu mandei um e-mail à equipa da Wild Deodorant, a dizer que estava a adorar os produtos deles, e a perguntar se havia a possibilidade, de criar algum tipo de desconto para vocês, porque eu estou completamente apaixonada pela marca, e queria mesmo tentar, à força toda, ter algum tipo de desconto para vocês, isto, eu não estou a ser paga para isto, não estou a ser patrocinada, nada disto está a ser pago, simplesmente pedi mesmo, um desconto para vocês, porque, porque queria que experimentassem, porque isto é top, então se quiserem 10% de desconto, e se quiserem comprar, tanto refills, como case, o que for, podem usar o código desconto RITA, em letras grandes, eu vou deixar na descrição, e nos comentários, e têm 10% de desconto, ok? é perfeito, é sustentável, I love it, esta é a de todas as minhas mudanças, sem dúvida a minha favorita, e pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de dizer aí embaixo, nos comentários, quais é que são as vossas mudanças sustentáveis, deixem sugestões, não só para mim, mas também para as pessoas que vão ler os comentários, e, se houve aqui alguma mudança, que eu vos dei sugestão, e vocês ficaram com o pulo atrás da orelha, não se esqueçam de dizer também, embaixo nos comentários, espero que este vídeo tenha ajudado, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil, não se esqueçam de se inscrever para criar o canal, e até ao próximo vídeo.